Muitas pessoas estão perguntando quem vai receber esse auxílio emergencial de R$ 1.950, sendo que o governo federal só disponibilizou apenas 3 valores, R$ 600, R$ 1.200 e R$ 1.800 em alguns casos. Vou te explicar quem terá esse direito, mas primeiro deixe seu joinha, vai ajudar bastante esse vídeo a chegar em outras pessoas que não têm essas informações e se inscreva no canal se você não for inscrito. Nós temos outros conteúdos bacanas para você conferir, tá certo? Bom, vamos à realidade. Esse valor será pago? Sim, mas com exclusividade para Pernambuco. Em outros vídeos, eu avisei para vocês que o Estado estaria pagando 3 parcelas do 13º no valor de R$ 150 para os beneficiários do Bolsa Família que se encaixassem nos critérios deles, tá certo? Esse benefício seria pago junto com o 13º para as mães solteiras que têm filhos maiores de 18 anos que não estão trabalhando de carteira assinada e nem têm benefício do governo. Receberão R$ 1.800,00 com complemento de R$ 150,00 no mês de abril do 13º. Então, eu vou simplificar para vocês e fazer o perfil para receber R$ 1.950,00. Morar em Pernambuco, ter nascido entre os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, ser mãe solteira, com um filho maior de 18 anos que se encaixe nos critérios do auxílio, tá certo? A última parcela será paga agora em abril, tá certo? Mais informações eu trago para vocês. Até a próxima!